Olá, área de manufatura, linha Logix. No release, 12.1.17, recebeu novas funcionalidades. Confira os principais destaques. Totos MES para a linha Logix. Totos MES. A nova oferta é disponibilizar aos clientes Totos uma nova opção para controle da produção por meio da automação dos processos, permitindo a atualização e extração de informações de forma online de modo a simplificar os fluxos. A solução contempla o envio dos cadastros e recebimento de todos os tipos de apontamentos realizados no chão de fábrica de forma automatizada. Tudo isso com dados de produção e indicadores de desempenho apresentados em tempo real para a gestão à vista dos operadores. Essa nova oferta foi desenvolvida em parceria com a PPI Multitask. Confira mais detalhes na documentação técnica do produto. E não perca o próximo vídeo com mais novidades. Obrigado. Obrigado.